Entra a Lênis! Aê! Entra a Lênis! Entra a Lênis! Ai, amei, gente! Tá maravilhosa, agora não sou eu sozinha, assim, né? É só eu sozinha naquele tempo. Tá maravilhoso. Amei. É, fazendo a primeira pergunta, cadê nossas encomendas? É, respondendo a sua pergunta, sabe? Seu sensitivo está lá no meu caminho. Amei! O que é que elas trouxeram? Trouxe. Caí na cozinha hoje com a minha amiga Leodimar, fizemos a panelada, trouxemos o cozido e trouxe o óleo e azeite de coco babassu da minha terra. Tudo pra vocês. Só não trouxe o peixe, porque eu não sabia se vocês comiam peixe. Ai, que bonitinho. Eu adoro. Quem não come peixe, gente? Imagina. Isso é uma comida tradicional da minha terra. Posso mandar trazer aqui, então, amanhã pra vocês? Manda entregar aqui. Olha! Mas só que vai ser cru também, não vou mandar cozido. Ah, vocês querem cozido, porque aí é Leodimar e eu invadimos a cozinha da minha própria casa e fazemos. Não, não, pode mandar cru. Não vamos explorar a Lene também, não. Lene sensitiva hoje aqui no Chupim com a gente. Lene, estávamos com saudades. Você nos abandonou. Você estava dodói, né? Ó, primeiro teve meu encontrão, teve viagem, né? E fiquei muito mal. Era muita gente no meu encontrão. E assim, muitas pessoas buscando pela saúde. Então, eu trabalho muito na saúde. Eu tenho o dom da cura. Então, puxou pra mim a energia veio todinha. Eu tenho que me limpar tudinho, porque senão... Pra depois conseguir... Não adianta você vir pra um lugar não estando bem e passar algo que não está em você. Então, eu preciso me cuidar primeiro. Muito bem. Tuto, primeira pergunta pra Lene sensitiva. Lene, eu quero saber do Neymar se, de fato, ele vai conseguir retornar ao futebol, né? Ao campo no ano que vem. Porque ele voltou, mas tá mais ou menos. Ficou só pro próximo ano. Se realmente vem coisa boa pra ele no campo, né? Há tempos eu venho falando que o Neymar, ele tá caminhando pra própria aposentadoria. O Neymar, ele mudou muito a energia dele. A vida cobra, né? Suas escolhas erradas te cobram uma hora. O Neymar, ele nunca será campeão pela seleção brasileira. A aposentadoria dele é breve. Muito breve. Vai vir pro Brasil, que vai ser descartado lá do clube dele. Tenta jogar no futebol brasileiro. Vai pro Palmeiras. Não vai, vai pro Corinthians! Não, ele tá ruim. Ele vai jogar entre o Corinthians e o Palmeiras. Ele vai. Ah, é? Ele vai. Só que é bem curto. É bem curto. O Neymar, ele vai se aposentar. Vai se aposentar. Caramba, meu! Agora tem um jogador, o Hendrik. Esse menino aí, ele vai longe. É? É. Esse Hendrik, ex-Palmeiras, que vai ser papai em breve. Não vou estragar o chá, a revelação dele não. Não vou. Não vou. Não vou. Não insistam. Ele sim. Ele vai tá com a seleção brasileira. E esse menino, bem, ele vai trazer o Penta Campeonato pra gente brasileiro. Amém. É o Hexa. Isso, é o Hexa. Perdão. O Hexa vem pra nós através do Hendrik. Hendrik vai trazer o Hexa. O Neymar não chega. O Hendrik é demais. É bom. Ele é demais. O Neymar, ele não chega na Copa do Mundo. Não chega. De jeito nenhum. Se aposenta antes. Se aposenta. Se aposenta. Muito bem. Bom, partozinho. Já que ele perguntou de um jogador, tem um jogador extremamente polêmico que tá dando o que falar chamado Gabigol. É. Que vai voltar com a Rafaela? Então. Neymar, te prepara, teu cunhado tá voltando. É mesmo? O quê? Vai ser uma amizade linda entre eles. É. A Rafaela volta sim. Volta. Gravidade. Nossa. Olha minha. Sim. Sim. Te apresento lendo um sensitivo. Gostei. Faz uma previsão pra mim. Eu me atrevo. Mas é, o Gabigol volta com a Rafaela. Ele volta com ela? Volta com a Rafaela. Volta sim. E sossega. Aí ele vai dar uma sossegada e breve. Nem imagina. E Titi já ama. É, vem sim. Caraca. Vem sim. Toxeto. A Jojo tá bem irritada aí, ameaçando sair do Brasil. Será que ela sai mesmo? A Jojo, ela fala demais, né? Todo mundo já sabe disso, mas eu não vejo ela indo embora. Até porque ela não tem, como diziam, cunhão pra segurar lá fora. Ela tem público aqui, não é lá fora. Então, ela não vai sair. Essa é uma ameaça, porque o povo realmente... Não, mas o povo também enche o saco dela, né? Convenhamos, é demais. Aí ela é espuleta, não sabe se silenciar. Mas pra fora do Brasil, embora, ficar lá, não. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Lene, com a vitória do Trump, a direita brasileira está eufórica. Muitos dizendo, inclusive o próprio Bolsonaro, dizendo que a volta de Trump facilita muito o processo pra ele. de voltar a ser elegível em 2026. Isso acontece? Isso pode vir a acontecer, sim. Isso é se a gente não tiver primeiro uma guerra que vai arrebentar com tudo, né? O Trump, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu não sou nada, entendeu? Eu não tenho político de estimação. Eu sou bem sincera nisso. Mas o Trump, ele vai provocar uma guerra gigantesca. Os Estados Unidos é acostumado a mexer com todo mundo e sempre vencer. Dessa vez o Trump vai arrumar pra cabeça. Porque é o put, ele não vai abrir pra ele. Não vai. Então, os Estados Unidos vai provocar uma guerra que vai arrebentar o mundo. Não tô falando... Misericórdia, Lene. Se ele encarar o Putin, ele não vai abrir. Então, é uma guerra que vai afetar o mundo inteiro. O Trump é muito atrevido e ele se acha o poderoso do universo. Mas eu acho que ele vai baixar a bola pro Trump, pro Putin. Porque se não baixar, tá todo mundo ferrado. Tá todo mundo ferrado. Tá todo mundo ferrado. Vai virar nuclear. Exatamente. E o Putin tem muita bomba nuclear, meu bem. Muita. Então, assim, que o universo seja com a gente. Amém. Amém. Pelo amor de Deus. Tutu, eu quero saber da Lecha e do Ricardo Viana. É, só mais esse aí, a música. Se realmente vão ficar juntinhos. Olha, a Lecha e ele... Eita, meu Deus. Só me bota em crenca. Tu não me ama mais? Ela tá grávida. Cleitinho. Cleitinho. Alô, Cleitinho, socorre aqui nós. Você nunca traz o Cleitinho pra gente ver, pô? Ele fica só me enrolando. Ah, é? É. Ele fica só me enrolando. Meu advogado, tu só me enrola. Venha. Lecha e aquele rapaz não dá certo. Não é porque tem filho que vai pra frente. Putz. Eu posso... Eita, meu Deus do céu. Ela vai voltar com o Guimê. Vem o bebê, tudo certinho. Terá um tempo juntos, mas termina. Eita, meu Deus. A Lecha e o Guimê ainda tem volta. Ah, mentira. O Guimê... Não, é sério. O Guimê, ele vai se relacionar também. O Guimê vai ser pai. Mas o ciclo dos dois ainda permanece entrelaçados. Então, o período, um tem que viver longe um do outro, ter filho, amadurecer e voltar. Porque eles terão também um filho juntos. Olha isso. Pronto, falei. Eu torcia pra esse casal. Se vir bomba pra mim, é você, viu? Eu tô nem aqui. Cleito, é ele. É ele. Não é eu. Muito bem. Tem música aqui na Metropolitana e a gente continua aqui no canal Chopin. Vai lá. Chopin. Chopin. Bartô. Pô, já que você falou em MC, tem um cara que tá sumido, que eu não sei onde é que anda, que a gente não fala mais dele. O Gui. MC. Gui, filho da baronesa e do... Ah. Tá sumido esse menino. Onde anda? E do Rogério. Olha, o MC Gui, ele tá... Sabe quando você precisa de sumir um pouco pro próprio amadurecimento e a sua própria evolução? É isso que ele tá fazendo. E eu vejo ele retornando de uma forma mais leve e mais positiva nos aspectos profissionais dele e pessoais. É isso que tá acontecendo. É isso que eu vejo. Uma evolução positiva. Que coisa boa. Eu vou ficar hoje no meu político. Vocês vão perguntando de celebridade e eu vou pro meu político, tá? Tá bom. Equilíbrio é tudo. É, vou perguntar mais uma vez. Só que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta de Alexandre de Moraes pra Lene Sensitiva. Daqui a pouquinho. Mas agora, vamos dar uma moralzinha pra galera aqui? Boa, verdade. Porque tem muita gente nos escrevendo aqui e a gente precisa também honrar nosso público. Então vamos começar aqui. Nossa, hoje tem bastante. Ana Paula da Cunha Teixeira, 6 do 5 de 73 e Francisco José Fernandes Vigário, 16 do 5 de 66. Temos futuro amoroso com felicidade? Meu amor, não tem a pena de picar. Vocês dois estão juntos um pro outro. Pode picar à vontade, tem futuro. É, minha filha. Poderia, é, peraí, deixa eu ver se eu tô lendo tudo certo aqui, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, peraí que eu tô, acho que tô comendo um pouco de bola aqui. Ah, não, tô certo. Lene, eu, Amanda da Silva, 7 do 1 de 92 e meu ex, 30 do 10 e 2000, né? Ainda tem chance de volta? Agradeço o livramento, mulher. Segue em frente, porque o Rodrigo chega na tua vida agora em 2025. Meu mentor Rafael tá com nós aqui. Rodrigo, esse ex aí é ex, não é atual. Sai daí. Maria do Carmo Silva Souza, 5 do 5 de 60, financeiro, né? Quer saber do financeiro dela. Olha, o seu financeiro, ele tem uma melhora a partir de fevereiro de 2025, mas muito do que você tá vivendo é aprendizado. Suzy Regina Tomazetto, 5 do 1 de 65, emprego, quando consigo? Querida, até o final desse mês, pro outro, você já vai tá no mercado de trabalho. Boa noite, pessoal, minha vida tá de cabeça pra baixo, dá uma luz, Lene. Me chamo Rodrigo Silva Araújo, 14 do 4 de 93, ou de 83. Rodrigo, você precisou viver tudo isso pra nova jornada em 2025 de mudanças. É amadurecimento pra você. Ai, que bom. Boa noite, transição de carreira, RH para psicanalista. Vai dar certo? Eu sou a Vânia Tavares Lima, 13 do 5 de 88. 100%. Agora você se encontrou no que você realmente tem que fazer. Boa noite, pessoal. Lene, por favor, quando está previsto pra eu mudar de local de trabalho de um imóvel alugado para o meu próprio? Vanessa de Araújo Souza, 16 do 3 de 89. No decorrer de 2025. Marido Fabiano Nunes Machado de Abreu e Souza, 5 do 5 de 79. Tem novo emprego à vista? Em breve ele já vai tá no mercado de trabalho. Cuidado na saúde, tá? É bom. Boa. Daiane Martins dos Santos, 29 do 11 de 86. Devo continuar na mesma empresa ou serei desligada? Você continua. A oportunidade vem em 2025. Aí fica a critério seu. Lene, ótima noite. Meu nome é Luziane, 20 do 6 de 79. Vou comprar minha casa própria após o divórcio litigioso? Compra sim, parabéns. A melhor coisa que ela fez foi se divorciar. Oh, meu Deus. É vida. É. Uma nova vida. Divorciar, às vezes, é bom. Renasce, né? É. Mais duas aqui, depois a gente faz mais uma rodada, gente. Lene, meu processo sai esse ano. Eu vou ganhar Alessandra Soares, 10 do 1 de 79. 2025. E a Nélia Paula Agostinho Pereira, 16 do 11 de 54. Vou conseguir comprar meu kitnet? Faz anos que tento. 2025. Parabéns. Parabéns. Merece. Aí é uma guerreira. Aí é uma guerreira. Olha. Maravilha. Maravilha. Toqueto. Lene, depois de 10 anos, a Ana Paula Padrão anunciou a sua saída do Masterchef. E aí ela revelou o seu novo projeto, que ela tá focada em ajudar mulheres com os seus empreendimentos e na carreira de trabalho, né? Vai dar certo isso? Vai dar sim. Os caminhos dela estão muito abertos. Eu vejo muita prosperidade no caminho dela e muito sucesso. Então, essa mulher aí tem um futuro brilhante. Saúde dela vai bombar e vai realmente ajudar muitas mulheres. Parabéns. Fez uma excelente escolha. Cansou, né? Da mesmice. Então, ela vai ser destaque. Parabéns, Ana Paula. Conseguiu. Parabéns. Tchutchu. Eu quero saber do Danilo Gentili. Se ele vai seguir ali no SBT ou não, porque ele não vai participar do Teleton. Você viu a troca de mensagem com o Daniel Castro? Eu vi o e-mail. Você viu o e-mail? Eu vi o e-mail bem elogioso. Ele colocou palavras bacanas, né? Desceu a lenha no jornalista Daniel Castro, porque ele deu essa notícia falando que ele não vai realmente estar no Teleton. Então, pergunto. O Danilo Gentili permanece no SBT? Na dança de cadeiras agora em 2025? Não. Não. Não? Não. Tem uma proposta pra ele. E quem manda é isso aqui, né? Então, ele vai sim. Ele vai sair. Ah, ele sai por conta de outra emissora. Exatamente. Convite. Convite de outra emissora. Exatamente. Eita. Não, essa eu deixo pro final. Eita. Vai ver ela. Ela é boa, né? Já começa com esses infernos pra deixar a gente louquinho. Não fala assim, senão eu levo a panelada de volta. Não, Bartô. Muito bem, gente. Perguntas pra Lene sensitiva você pode ir fazendo aqui. Bartôzinho. Olha, eu tô preocupado com o casal que sumiu da mídia também, que é a Isa e o seu marido. Eles estão bem. Isa e quem? O Yuri. Yuri. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não vão permanecer juntos? Não vão permanecer juntos. Não tem futuro. Mesmo com filho? Bartô. Chama a Zilu. Bartô, o filho não segura ninguém. Mas é uma criancinha, meu pai. Mas criança cresce. Pequena Nala. Entendeu? Não adianta. Ali não tem futuro. Não ficarão juntos. Ela não vai segurar essa barra toda de lembrar da traição. Então, assim, saiu o bebê Isa no Yuri. Eu quero saber agora do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo esse homem e vou ser bem sincera. É hipocrisia falar que é previsão. Pelo que ele luta, não é uma pessoa que... É uma pessoa que vive em risco 24 horas por dia. Não é à toa que ele só vive blindado, né? Então, assim, atentado vai ter contra ele. Porque ele sabe, ele tem essa consciência. Não é à toa que ele se cuida tanto. E ele continua lá onde ele tá. Olha. E ele vai... Eita, vai ter muita confusão. Muita confusão. Vai ter muita treta. Porque um lado se agrada e o outro desagrada. Porque a vida é assim, entendeu? Mas ele sempre preza pela segurança dele. Matar ele é bem difícil. E se tentavam? Olha. Olha. Credo. Aí. Tô cheto. Lene, tem muita gente... O pessoal gosta de falar, né? A gente já sabe. Mas tem muita gente falando que a Anitta fez uma escolha completamente errada pelo clipe que ela fez da gravidez de ter parido um demônio. Você acha que a partir desse momento, a vida dela pode virar de cabeça pra baixo por ter brincado com a religião? Olha, é assim. Vou explicar no mesmo caminho que fizeram com a Luísa Sonza. Lembra? Quando ela fez aquele clipe lá que falaram que a menina tava possuindo. O campo de morango? Ah, o de morango. Isso. A grava possuindo. Eu não entendo porque tudo pras pessoas é o diabo, né? O mal-caratismo é o diabo. Fez isso, foi o diabo. Traiu, foi o diabo. Nunca é a pessoa. Então assim, ali é um clipe igual um filme de terror. Você já assistiu o filme de terror? Quem já assistiu? Vocês veem os atores que fazem filme de terror se acabando assim? Não. Então assim, ali foi só um clipe. Eu não vi nada demais. Nada, nada, nada. Ela não tinha... Porque falaram que ela tava com um demônio no corpo. Só conversa. Ali foi uma produção de Hollywood e muito bem produzida, indo pro caminho do lado de filme de terror. Porque ali eu só vi um filme de terror e nada mais. Procurei... Isso, porque eu vejo as coisas. Procurei qualquer demônio do lado dela. Tinha ou não? Não tinha, não tem. Porque o demônio não existe. Nenhum centavo. Não tinha um capetim ali. Nada, 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 nada. Aí o povo chamou a coitada de satanista. Para, gente. Para de colocar o diabo em tudo. É um clipe igual um filme de terror. É The Walking Dead. Tu assiste. Não é coisa feia que tem ali? E por que ninguém fala que ele é satanista? Ninguém fala. Mas é porque as pessoas, elas adoram os de fora. E exclui o brasileiro que leva o nome do Brasil pra fora. Porque me aponte um cantor que levou o nome do Brasil extremamente da forma que a Anitta levou. Não conheço. Não conheço. Me cantou. Porque, no geral, Ayrton Senna não tem igual. Meu Deus. Ele é único. Ele é único. Mas na mídia, em música, a Anitta levou o nome do Brasil pra todos os cantos. Então ela merece respeito. A Anitta é uma pessoa. A Larissa é outra. E ela é uma profissional. Entendeu? E trabalha e tem uma visão. Ei, mulher que tem visão. Meu Deus do céu. É marketeira boa. Inclusive, a música com a Alok era marketing mesmo, viu? Que a gente jogou a ideia. Vixeira. Eles vão lançar música mesmo. A Anitta e a Alok. Ela é muito inteligente. Não tinha treta ali, não. É uma visionária. E o Alok já é grande. Fazendo isso, ele vai ficar maior ainda. O público não para aqui. Boa noite. Meu nome é Genilson Silva da Rocha. 25 do 10 de 84. Tem um processo na justiça. Devo confiar no meu advogado? Obrigada. Beijos. Confio no teu advogado, meu filho. Ele é um bom advogado. Dá certo, sim. Muito bem. A Mayara Vitória Zorzete Brandão. 25 do 5 de 98. Por favor, eu preciso muito saber da minha saúde. Sua saúde vai ficar tudo bem, mas é estresse. Estresse, tá? Estresse. Vai o corpo. É. Oi, pessoal. Boa noite. Lene, fala da minha vida profissional. Vou conseguir emprego na área de cursos que eu fiz recentemente? Meu nome é Juliana Martins de Oliveira. 25 do 10 de 76. Primeiro, você vai passar por os desafios de outros empregos, para depois você ir para essa área e fluir, sim. Quero lembrar que aqui você faz uma pergunta, é tipo uma degustação, mas se você quiser depois fazer uma consulta completa com a Lene Sensitiva, você entra no Instagram da Lene, né? Lene Sensitiva, e tem um telefone ali, um WhatsApp, tá vendo? É a Eduarda que fica no WhatsApp. Ali você marca um horário com a Lene Sensitiva, que ela vai ficar durante um tempo só para você e respondendo as suas perguntas, tá bom? Aí a Lene faz um atendimento exclusivo para você. Claro, né? Existe um custo, ela precisa se manter também, né? A vida é isso. Ela está doando o tempo dela para você, mas eu acho bem legal o serviço da Lene. Cristina Kelly Pereira Alves, 6 do 5 de 80. Vou conseguir ser mamãe naturalmente? Demora para acontecer? 2025, eita, picada danada, meu Deus. É só picada, só picada. Só picada, que a Ângela Cristina vem. Pronto, estraguei o chá da menina. Lene, gratidão por existir. Eu, minha cunhada e meu esposo queremos iniciar uma empresa. Dará certo. Meu nome é Rosângela Henrique Simões, 5 do 1 de 64. No começo vai ser tudo incrível, dá certo sim. Se vocês manterem o equilíbrio, flui. Se não, aí vira uma confusão grande. Oi, Lene, querido, um conselho do espiritual, 27 do 10 de 82, Pauline Trevisan. Diria para você ter mais confiança em você e fechar os ouvidos para tanta pessoa negativa à sua volta. Essa é a chave. Se ele aparecer nessa, não mandou pergunta aqui. Ricardo Rabadam de Oliveira, 28 do 9 de 91. Processo do concurso da Embzerte, que eu passei, sai quando? 2025. Olha. Boa noite, Lene. Kátia Mori, tá acabando. Mori Mitú dos Santos Stegli, 8 do 1 de 79. Terá independência financeira na minha empresa? Terá sim, 100%. O ano de 2025 e 2026 flui muito bem para você. Boa noite, Lene. Me chamo Cristiane de Souza, nascida em 15 do 3, 68. Vou conseguir prosperar financeiramente esse ano? Esse ano está bem devagar. O ano de 2025 e 2026 é melhor. Cuidado na saúde, tá? Boa. Faltam só três perguntas para esse bloco. Depois a gente faz o último, tá? Lene, eu e o Claudinei Ferreira, vai dar certo? Ele tem outra pessoa, o nome é Sabrina G.I.L. Feitosa Ramos, 11 do 5 de 88. Não tem futuro, nenhum. Não dá certo. Conseguir uma oportunidade de trabalho? Meu nome é Fátima Leocardio Teixeira, 30 do 9 de 58. Você tem oportunidade sim, mas é medrosa. Tinha que abrir negócio próprio. Dá tão certo e ela sabe o que ela tem que fazer. Mas é medrosa. E a última desse bloco é a Luciane Maria de Araújo, Vida Amorosa, 20 do 5 de 71. Te preparo, em maio você conhece um cara muito do bem. Vale a pena, mas não direi o nome. Vale a pena, só te digo isso. Olha! Zero nome, zero nome. Tenha fé, minha comadre. Totô, pergunta, Totô. A mãe da Marília Mendonça já está em processo aí de adoção. Vai dar tudo certo? A gente já tem o sexo, alguma coisa? Eu não entendi. Ela está adotando uma criança? A mãe da Marília Mendonça, Dona Ruth, né? Era um sonho da Marília, na verdade. E aí, como completou três anos da morte da cantora, ela decidiu começar isso para realizar mais por ela. Então, ela está querendo muito adotar uma criança. Como aqui no Brasil é muito burocrático, ela está querendo uma criança angolana. Então, ela já está indo para lá para começar esse processo. Vai dar tudo certo? Então, o filho da Marília Mendonça vai ter vários irmãozinhos, porque consegue esse... Rufi Rufi está ficando bem, meu bem. Ai, que gracinha. Rufi Rufi está trazendo também uma surpresinha para o irmãozinho, tá? Vamos, vamos que vamos. Está vindo aí. Marília Mendonça. Que doideira. Vai ter... Eita, vou estragar. Ei, Murilo. Não, não vai estragar nada. Sou tua fã, Murilo Rufi. Está lindo. Conta. Murilo Rufi vai ser pai de uma menina. Olha. De uma menina. Que legal. Então, vão ser três filhos agora. Pronto. Que legal. Que legal. Que gracinha. Vai. Ele vai ser pai. Deus abençoe. Eu vejo o Sérgio, ela pega na barriga e ele estira na foto com um coraçãozinho. Coisa mais linda. Gente, mas aquele homem é lindo. Querido, também você é... O nome do meu marido é Murilo. Murilo, eu também estou te achando tão lindo. É, Murilo Rufi não. É, Murilo Rufi não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A mulher sai demais pra fazer consulta. Não, não, não. Ô, véi, toma jeito, véi. Tá apaixonada, hein, Lê? Não, eu acho o Murilo Rufi lindo, mas o meu Murilo é muito mais bonito. É, não. É, sabe? Sou apaixonada pelo meu querido. Traz ele pra nós usar um pouco. Que isso, Bacão? Não, não, não. Tá jeito nele, responde. É, gente. Tudo, Lê, eu quero saber se a Fazenda tá num clima muito pesado, né? Então eu quero saber se as coisas vão ficar mais intensas do que já está. Briga e expulsão. Gente, você já virou uma Fazenda pior do que essa? Não, não. Porque eu acompanhei todas as edições, essa eu não suporto. É a pior delas todas. Não dá. Pior é que eu adoro um reality. Eu amo um reality. Gente, eu fico, meu Deus. Uma energia pesada. Pesado, pesado e sem graça, sabe? Aquela coisa... Jesus, não dá não. E o Big Brother, vai dar certo esse próximo? Vai ser um sucesso? Gente, gente. Que o Boninho saiu? E aí? Olha, eu já venho falando que o Big Brother vai ter fim. Pode ter essa tentativa de fazer, só que tem mais sucesso do que a Fazenda. Porque Jesus, tá na hora de fechar as portas da Fazenda, tá não? Botar assim o cadeado, deixa... Deixa os animais ali, com alguém cuidando. Feio. Bem feio. É. Tá triste, né? Não, tá muito chato, cara. E assim, e o Albert ontem, ele colocou o coração pra fora e eu gostei muito. A Fazenda se resumiu em três pessoas, né? Sim. Chato pra arrebentar. Tem um elenco inteiro, mas tem três. E um sai hoje, né? Bom, já que falou em Fazenda, já que falou em Big Brother, qual é o destino do Boninho? O Boninho, ele vai prosperar. Gente, o Boninho, ele é um visionário. Ele. Ele é muito visionário. Então, assim, ele não saiu da Globo à toa, não. Uma pessoa não sai assim à toa. Então, a visão dele é muito grande. E pra onde ele foi, você pode ter certeza que a audiência vai a milhão. Nunca se verá um reality show como esse que ele vai inventar fora da Globo. Então, ele cria um novo reality. Cria, cria. Esse cara, ele vai arrebentar. Ele vai com tudo. Com tudo. Caramba. É bom, né? A Globo não sabe o que perdeu. Ele vai fazer uns deboches grandes. Globo, ele vai ter segurou o homem. Ele vai ter segurado. Ele saiu de lá magoado. Bastante. É? Bastante. É. Caramba. É guerra de poderes. É o que eu digo. Antes de você se matar pelo seu chefe, pense numa coisa. Cuide mais de você e se mate por você e não pelo outro. Porque você é dispensável. É. E ele foi dispensável. Exatamente. Exatamente. Todos nós somos substituíveis. Não tenha dúvida disso. Não há insubstituível. Não é? É. Ou quem é? Toquei por graveto. Eu queria saber se eu não aguento. Todo dia é isso. Ele vai me chamar de Olivia Palito quando eu ouvi. Não, é daí pra pior. Graveto é elogio aqui. Muito se fala sobre o futuro de Rodrigo Faro na Record. O que a gente pode esperar sobre isso? Na Record vai ter uma dança de cadeira também muito alta. Muito alta. E pode ser que o Rodrigo Faro dê um pulo da nossa Record pra nossa Globo. Pode ser um pulo da Record diretamente pra Globo. Mas voltando como ator ou apresentador mesmo? Apresentador. Não volta pra novela nada. Apresentador. Coisa boa, hein? Nossa. Já pensou? Eita, não. Vamos deixar as previsões pra 2020. Já tem duas, hein? Você bota no pente aí que tem duas. Ó você. Tá vendo como ele presta atenção em tudo? Ele anota aqui, ó. Nunca conte uma fofoca perto desse homem. Ele tem ouvido de aço. Ele não sabe o dinheiro. Gente. Ele é sábio. Eu vou pro meio político. Você quer... Eu quero, bicho. O meio político tá na moda. Tá na moda? É encrenca. Vai ter um cardeirão do inferno. Trumpzinho ganhou. Tá tudo bem, né? Tá todo feliz o Trump. Tá bem o Trump, né? Tá feliz, né? Tá ótimo pra ele. Como que vai ser o governo Trump? Vai ser... Você falou da parte de... Guerra. De guerra. Mas parte financeira americana. Os americanos, de coração, no que eu vejo, os americanos vão chorar muito de arrependimento. Ah, é? Muito. O arrependimento ali vai bater grande. Caramba. Vai bater grande. Olha isso, mas caramba. Os Estados Unidos sempre mandou em tudo. O que eu vejo ali, de tudo que esse cara tá planejando, a probabilidade de todos os países se unirem contra os Estados Unidos é bem grande, viu? Esse cara, ele tem que sossegar. Ele não é o dono do planeta. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além do canal Chupim do YouTube. Hoje, Lene sensitiva aqui com a gente. Êêê, Maravilhosa. Não mais que as garrafadas. Hoje, Lene trouxe um prato pra gente típico do estado dela. Não, ela trouxe garrafada, ela trouxe marmelada, ela trouxe queijada, ela trouxe tudo queijada. Ai, eu vesti dos potes. Não, vesti dos potes. Eu vou me acabar, né? Eu vou me acabar. Muito bem, gente. Olha. Olha, a Fran... A Fran... Fran RC de Oliveira acabou de mandar um superchat pra gente. Foi generosa. Olha que bel... Ela é sempre generosa. Por que você não apareceu antes, querida? Um beijo pra todos vocês. Amo vocês. Eu acompanho o programa todos os dias. Ah, pergunta pra Lene, por favor, se meu filho, Lucas de Oliveira Portilho, de 9 de fevereiro de 2006, vai entrar na medicina da USP em São Paulo em 2025. Parabéns, minha querida. Dê um cheiro, um cheiro no seu filho. Seu filho vai te dar muito orgulho. Consegue sim. É aí! Coisa boa! Consegue isso, meus impensos. Vai entrar... Parabéns, a gente merece outro superchat. Gente, o barco... Custa nada. Você tá pior que... Você também tá ambicioso, hein? Não, é porque é notícias boas, querida. Pior que estriple. Isso é ruim. Gente, eu quero agora perguntar... Perguntei do Bolsonaro, perguntei do Trump, eu quero perguntar do Lula. Mas pra 2025, né? Como vai estar o Lula em 2025? No sentido de saúde, de governabilidade, enfim, de todo o processo, tudo. Na saúde, ele sempre vai ter que cuidar. Isso eu também não vejo nem como previsão. A pessoa que tá na idade dele tem que cuidar da saúde. Sejamos sinceros, né? Cuidar da saúde, ter atenção nela. A economia do Brasil, em 2025, vai dar um salto muito bom. De forma bem positiva, a economia do Brasil vai crescer, sim. Cresce, sim. Não vamos ficar com a economia reduzida. Ela vai subir e prosperar, sim. É o que eu vejo. Muito bem. Coisa boa. Deus lhe ouça, cara. É verdade. Precisa, né? Demais. Gente, hoje Lene sensitiva aqui. Agora eu vou fazer uma pausa com a Lene pra atender só dois ouvintes. valendo duzentos reais. Duzentos reais. Presta atenção nessa voz aqui, ó. Não dá pra brincar. Vou repetir. Olha aqui, ó. Não dá pra brincar. É de uma pessoa conhecida. Se você sabe quem é, liga a DDD 119-111-9850. Alô? Fala, Bebe Lindão. Como é que você tá? Quem fala? É o Zé Luiz, motorista de aplicativo. Tudo bem, Zé? Eu tô bem. E você? Tudo bem. Valendo duzentos reais, Zé. Quem tá falando? Ô, Bebe, eu acho que é o Marcelo Nascimento. Ele é um... Esse cara é um... Foi um grande golpista que se passou até pelo filho do Dona Tagol. Segundo as pesquisas que eu fiz, parece... Pode ser que seja ele. Como ele chama? Chama Marcelo Nascimento. É Marcelo Nascimento? Não! Valeu, Bebe. Um beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Ele acertou que é golpista. Você não vale... Desgraça, o Bartô não vale uma desgraça. Não perde uma piada, velho. Que ótimo. Alô? Alô? Quem fala? É a Carolina. Oi, Carol. Fala de onde, linda? Eu falo de cotia. Faz sempre que eu não falo pra você, Bebe. Desde a palavra misteriosa, menino. Ai, que linda. Hoje você conseguiu ligar. Carol, valendo duzentos reais. Quem tá falando? É o Ari Fontoura. Produção, é o Ari Fontoura? Não! Ah, que pena. Minha satisfação falar com você. Boa noite, viu? Um beijo, minha linda. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Pergunta pra Lene Sensitiva. Quem fez o... Tu fez? Faz, faz de novo. Posso fazer? Eu quero saber da Gisele Bintz. Se ela vai ficar com o bonitão dos Joaquim. Por um tempo, sim. Não é definitivo. Ah, Lene! Não é definitivo. Não é. Gente, vocês são muito emocionados. Mamu, e a debuchada? Ih, não muda nada. Não muda nada, gente. Não vai durar? Não dura, não dura. Nem casa. Vamos viver juntos, fazer uma série... Não adianta, não tem futuro. Então, calma, jogador. Que ela volta. O Tom Brady tá... O Tom Brady tá... Ele tá... Ele tá negoso. Ele tá negoso. Doeu, hein? Menino, ele não para de publicar indiretinho nos stories. Tá falando adolescente. Superar. Superar a Gisele Bintz não é tão fácil. Ai, está gentil. É uma Gisele Bintz. É. Uma vez, Gisele. Sempre Gisele. Oi, Gisele. Outra vez. Muito bem. Eita, gente. Se você acabou na metropolitana, a gente vai ouvir e continua aqui no canal. Vai lá. Continua aqui no chupim. Posso? Por favor. Já que você tá falando em desmanchar meio mundo... Não, tô me chamando agora a Lene que vai no chupim pra descasar as pessoas. Não descasa ninguém. As atitudes, é realidade. É realidade. Mas tem um casal que é um exemplo. Que eu quero ver o que é que você vai dizer. Luciano, Hulk e Angélica. Ai. Luciano, Hulk e Angélica. Eu acho tão linda essa fachada. Tá. É uma beleza. Daqui? É uma... Não dá certo, gente. Não tem aquela coisa. E sabe como que vai terminar esse casamento? Já que vocês me chamam as separadeiras? Numa pessoa que foi pra Globo. É uma confusão ligada a essa mulher. Vai vir à tona. Léo Dias nem descobre nada. E é o Léo Dias que vai dar essa informação. Que vai pegar toda uma surpresa. A Angélica não vai aceitar. Esse acontecimento. É o pivô da separação. Você viu como você tá lindo com esse óculos? Que coisa mais linda. Ela não fala nada. E essa blusa. Blusa. Nossa. Combinou com o seu tom todinho. Então não venha. Tem alguma coisa com o dedinho? Olha esse cabelo grisalho. E a blusa da grisalha também. Todos os dedinhos. Todos os dedinhos. Onde eu estou? Gente. Onde eu estou? Os dedos... Esses dedos têm uma aliança também. Ah, mas até o segundo Lênin nada disso segura, velho. Nem filho, nem aliança. É... Porra, né? Ô, tutu. Ô, tutu. A gente já não tá mais naqueles casamentos que se duram 30, 40, 60 anos. Não, gente. Entendeu? Não tem mais essa maturidade. Então é um escândalo. Seu casado foi o Bartô. Não, e eu vou continuar. É um escândalo muito grande na vida da Angélica e do Luciano Huck. Ela não aguenta. Caramba. Ela tem uma personalidade muito forte. Muito. Muito. Será que ela vai embora de táxi? Gente. Porra. Nossa. Fala do Bartô. Mas tu dá mais alto mesmo, tá? É todo mundo. É todo mundo. Você mereceu um todo mundo. Fala do Bartô. Mas ele fica aqui, ó. Com a agulhinha. Só esperando o nome do espetáculo. Tô quente. Ei, gente. Chegou e ficou vermelho. Não tô conta. Meu Deus. Xocheto. Vai, é de conta. Xochota. Xochanto. Lene, quando a gente fala de família, influenciadores, a gente já pensa na Vi Tube e no Eliezer. Ela tá grávida esperando o Ravi. Me deu um bloqueio. Ela me bloqueou na rede social. Por quê? Ela não me seguiu a ela, né? Aí eu falei aqui que o casamento dela é pra ter filho e tudo, né? Veio a menina, veio o menino que vai nascer. E eu falei que o relacionamento dela com ele não duraria. Não seria um relacionamento pra vida inteira. Aí vi aquela polêmica lá que teve com ela ultimamente, né? Aí eu fui procurar. Quando eu fui procurar, ela tava lá. Você não existe? Porque eu não consegui achar a página. Gente, é muita infantilidade. Esses famosos, eles são muito infantis. Enquanto você tá dizendo que eles gostam, que é agradável a eles, nossa, é a melhor pessoa do mundo. Quando você fala algo que eles não gostam, pronto, você vira a pior pessoa do mundo. Ó, o João Guilherme, ele me seguia, eu seguia ele, conversava no direct. Ele dizia assim, Lene, joga umas previsões da Raven pra mim. Brincava. Fui falar que ele e a Bruna Marquezine não dá certo. Não dá certo. João Guilherme, você é fofo, maravilhoso. Não tenho nada contra ti. Agora, deixar de me seguir, porque eu fiz uma previsão que você e a Bruna não dá certo. Depois você vai me entender, você vai dizer assim, volto a te seguir, porque realmente não deu certo. Como chama aquela boiadeira? Ana Castela. Ana Castela e o marido? É o Gustavo Mioto. Gustavo Mioto. Você viu que eles pegaram um corte seu aqui do chupinte? Vim, não. Você não viu? Vim, não. Ah, eu vou te mostrar. Ficaram com raiva? Eles dublaram. Não, eles dublaram você falando e eles dublando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como ele chama? Gustavo Mioto. Gustavo Mioto. Miotinho. Mandou. Mas a questão é, a Viih Tube para por ela, vai fechar a fábrica ou vem mais bebês por aí? Ela vai fechar. Ela vai fechar, porque aí é onde vem os abalos no casamento, a insegurança dela e por fim, a separação. Eita, tem tudo uma história por trás aí. É, bicho. Não é fácil não. Eu vi que casamento não é brincadeira. Ser feliz em frente a uma câmera é muito fácil. Exatamente. Até porque ninguém posta quando tá triste, né? Ninguém posta quando tá no lixo. Você viu a Joelma e o Chimbinha? Era amor pra cá. E na guitarra. Acabou o apocalipse em tudo. Mas eles voltam. A minha provisão e... Sim, eles voltam sim. Não falei com você? Terminou? O que que aconteceu? Chimbinha não vale nada. Chimbinha é isso. Ele reformou até o rosto, né? Exatamente. Pra ficar irreconhecível. Uma cara nova. O que que tu é assim? Uma argamassa no rosto pra dar um... Pra que que tu faz isso? Nene, ele só... Tô elogiando os bolinhos. Gente, a Cariúcha é um tipo de sinceridade maravilhosa. Tu vê? Ela nem aguentou. Exatamente. Não, a Cariúcha, ela é sem limites, né? Mas o Joelma e a Chimbinha... Ela detonou. Vão dormir junto novamente. Vão. Vão. Vão sim. Será? Vão. Você vai ver. Você quer isso, Bartô? Mas você viu... Não tô te falando, velho. É, fazia entrevista. Ah, a gente se ama e tudo. Acabou o amor. Feio as verdades. É. Ó, aqui, ó. Vou te mostrar, ó. O Gustavo Mioto publicou. Aqui, ó. Eu ponho o negocinho, gente? Pra sair o áudio? Ponho? Tá. Deixa eu pôr o negocinho aqui pro público ouvir também o que o Gustavo Mioto publicou. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vou lá, hein? Não falo. Vou falar. Ana Castelo e Gustavo Mioto não dá certo. Ele vai assumir uma outra pessoa, não é do meio midiático. E nas primeiras picadas, adivinha? Gravidez. O que é que vem? Gravidez. Mioto Júnior. Mioto Júnior. Meu Deus. Vê, Mioto. Faz doação pra Mioto. Tô revelando até o chá de bebê. Tô fazendo chá revelação. Não precisa nem pagar, meu amigo. Como assim? Vem o Miotinho. Vem o Miotinho Júnior. Que não é da Ana Castela Júnior. Não é, não é. Não falo. Ah, que lindo. Por que que os outros não falem assim? Bem humorado. Mas é lindo eles dois, mas não é um casal que vão ficar junto e construir família. Pode imitar de novo, que eu gostei. Eu vi esse vídeo, só que eu não abri o áudio. Eu caguei. Mas é, não dá certo não. Voltamos com o Chupim da Metropolitana. Hoje, Lene Sensitiva aqui com a gente no Chupim. Fazendo previsões e mais previsões. Bartô pergunta pra Lene. Ah, vamos no casal então? Já que é pra arrebentar, vamos no casal? Gente, olha. Ivete Sangalo e o marido. Eu já falei que eles dois não têm futuro juntos. Que estão vivendo os momentos e ela vai anunciar a separação. Faz tempo que eu vejo a separação deles dois. É mesmo? Vejo sim. Ela não tá satisfeita ou ele que não tá? Bartô, tu também... Não, tu gosta de me meter em crenca. Não, chama o biscoitinho. O que eu vejo ali, na energia dos dois, que eu vejo muito na energia da pessoa, já não tem aquela energia do amor, do quero estar junto. Entendeu? Então vai chegar o momento que os dois vão chegar e conversar, né? E tem aquele texto lindo de... Assessoria. A gente que não tem essa condição e não tem essa fama, separar panela de pressão é minha. Depois eu vou ficar com o papeiro, com a mesma café. É baixo isso. É, muito bonito. As panelas, os alumínios. Mas eu acho que separação é isso. Aqueles copos do extrato de tomate, a gente briga até por ele. Eu deixei tudo lá. Ah, eu deixaria também, só pra não ter esse estresse. Você não brigou por uma panela. Eu não deixaria não. Um copo, bebe. Por um pote. Eu não. Tá, fica tudo. Tchau. Eu também não brigaria não. Eu deixaria... A sua saúde mental, a sua paz vale mais, né? Não custa. Nada custa a nossa paz. E Deus é muito generoso comigo. Não é igual com a Lene, mas comigo também. Lene, a Débora França Castor, 6 do 5 de 79, ela pergunta se deve iniciar numa confeitaria. Meu amor, você tá aí perdendo tempo. Já deveria. Sua confeitaria é um sucesso. Lene, querida, quando terei destrave no amor? Meu nome é Cláudia Silene, Conceição de Oliveira, 11 do 8 de 69. Ah, essas teias de aranha vão embora a partir de junho de 2025 com Enivaldo. É o nome do boy. Pronto. Eita! Todo Enivaldo. Enivaldo? De onde tu tirou o Enivaldo? Só vai dar mais quatro aqui, gente. Desculpa, porque não temos tempo. Jéssica Maria Pereira dos Santos, 31 do 5 de 91, pergunta que eu gostaria de saber sobre recuperar a minha visão. A Jéssica Pereira, né? Jéssica Maria Pereira dos Santos. Pede pra ela entrar em contato comigo pelo direct no Instagram, que eu sei fazer uma fórmula de recuperar a visão. Ai, ela é linda. Eu sei fazer. Vou engravidar? Maísa Agatha Venditelli, 8 do 8 de 92. Meu amor, se prepara. 2025, sua barriga tá lá, lá na frente. Fica grávida assim. Falando na Maísa, Maísa. Maísinha. Semana que vem podemos dar uma previsão pra ela? Maísinha. Ainda não, você tem que dar uma hoje, que você falou que vai deixar no final, que eu vou te cobrar daqui duas perguntas. Espera aí. Boa noite. Sou muito fã de vocês do Chupim. Meu nome é Márcio Lúcio de Souza, 9 do 7 de 75. Lene, te adoro. Vida financeira. Vida financeira. Te prepara que em fevereiro tem uma surpresa bem grande na tua conta. Não vou dizer de onde vem, não, mas te prepara. E a última, Karina Pugliese Lima, 2 do 10 de 87. Desejo saber do meu profissional. Profissional tem mudança positiva pra você a partir de março de 2025. É uma boa escolha. Diga sim pra ela. Lene, você falou que no final do programa iria fazer algumas previsões, né? E a gente quer saber quais são. O SBT vai pra cima, sabe de quem? Pra tentar tirar da Globo e colocar. Tipo o programa do Danilo Gentili, Tata Werneck. Olha! Tata Werneck. É uma proposta boa. É muito dinheiro. Eu acredito que a Tata Werneck passa da Globo pro SBT. É uma proposta muito boa. Muito boa. E o SBT vai ganhar muito. Porque a audiência que aquela menina lhe dá é gigantesca. Ela arrebenta. Olha, gente, 7 de novembro de 2024, hein? É a data aqui da previsão da Lene, depois a gente vai exibir. Não, esqueceremos essa data. Imagina. Posso falar da Virgínia e o Zé Filipe? Aham. Segunda-feira eu fiz um programa de manhã cedo e falei desse casal. Eu vou falar aqui pra vocês, que eu não disse aqui pra vocês. A Virgínia e o Zé Filipe não fizeram lá aquela confusão de bloqueio um ao outro. Ali foi uma brincadeira meio raivosa entre eles. Mas tem uma crise muito grande afetando os dois. Tem um afastamento entre eles, mas não é separação definitiva. Como eu disse, é um casal pra uma vida toda aí junto. Tipo o Leonardo e a Apoliana, entendeu? Então assim, vai ter essa crise muito grande, vai ter esse afastamento. Não é um afastamento muito longo. E adivinha quem vai tentar se aproximar dela? O Rezende? O Rezende. Só que o Rezende vai engravidar uma menina, Jesus amado. Esse povo gosta de fazer filho. Vai ser filho. O Rezende vai ser pai. Vai ser pai. Vai ser pai. Só que nesse meio do caminho do afastamento do Zé Filipe e a Virgínia, ele vai tentar chegar perto da Virgínia. Zé Filipe, meu filho, evita essa crise. Bota o chapéu e senta. E senta. E senta no tolo, porque a galhada vem. Conselho pro Zé Filipe, pica mais. Traz mais um. É. Mais um, misericórdia. Pica mais, pica mais. É. Isso é. Aquelas crianças, não sabem o que é trabalhar. Tem que picar. O segredo é picar. Mas é sério, é uma crise bem grande. É bem grande. Eles vão se afastar do ponto dele sair de casa. Dele sair de casa. Ô meu filho. É, mas como eu disse, não é definitivo. Não é definitivo, porque eles são um casal Leonardo e Poliana, que é um casal que segue aí junto. Entendeu? Não, o Zé Zé... Gente, vocês estão vendo o que tá acontecendo com o Zé Zé? Posso falar essa última aqui? Pode, pode. O Zé Zé, ele tem que parar de cantar. Tá na hora. Porque se o Zé Zé permanecer tentando forçar a voz igual ele tá, vai ser em cima do palco que ele vai acabar desmaiando e sendo levado às pressas pro hospital e ter que operar da garganta. O Zé Zé, ele tá com os dias de cantor... Contado. 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 Puxa vida, que pena, meu. Muito bem. Gente, eu quero dizer que acumulou... Acumulou pra amanhã 300 reais esta voz aqui, ó. Não dá pra brincar. Se você sabe de quem que é, liga e participa. Quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista. Tá, Instagram Astro Rei Padaria, o WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim da Lene. Uma delícia, aquele pão de queijo é maravilhoso. Lene, você é uma maravilhosa, obrigado por sempre estar aqui com a gente. Eu que agradeço, agradeço a vocês de coração. Posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Gente, entra no meu Instagram, compra minhas garrafadas, tem garrafada pra emagrecer, pra diabetes, depressão, tem pra tudo. É só entrar no meu Instagram, tá fixo lá. Minha filha, eu estou emagrecendo um monte de mulher. Uma dieta bem saudável, com fácil de garrafada. Obrigada, obrigada, obrigada. Arrasou, Lene. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos 500 mil inscritos aqui no Chopin. Você pode se inscrever no nosso canal e ficar pra sempre aqui com a gente. Hoje batemos os 500 mil inscritos no nosso canal. Beijo, gente. Até amanhã, seis da tarde. Tchau. 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 Beijo. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí